Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Muito bem-vindos, muito bem, Júlio. Muito bem, e eu moro em San Isabel e hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito legal aqui. Galerinha, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, já segue a gente no Instagram também, sempre a gente posta os próximos convidados, episódio inédito toda semana. Exato. Tivemos perguntas muito boas lá, que eu estou querendo já falar algumas delas, mas antes a gente vai falar. Tem coisa que eu não entendi, tem coisa que foi muito engraçada. Tem coisa que eu dei risada, que eu quero conversar, mas calma, tudo tem seu tempo. Estou com medo, está sempre o de fugir ainda. Eu estou ansioso, mano. Eu também estou ansioso. Mas relaxa, está tudo tranquilo. Está tudo bem. Você que é novo aqui, se inscreve no canal, a gente já deixou tudo aqui, a descrição aqui, para você seguir a gente no Instagram e para você seguir a Daphne, que é a nossa convidada também. E, mais do que nunca, Luan, eu queria agradecer também o Taberna do Rei, que a Record está na tela. Lembrando que lá tem diversos tipos de cerveja para agradar todos os tipos de paladares, até de quem não curte muito tomar uma cervejinha, né? A gente aprendeu a tomar cerveja no Taberna, mano. Cara, tenho que agradecer muito, Valtinho, por ter ensinado a arte de apreciar uma boa breja. E, mais do que isso, apreciar também as possibilidades. Porque eu nunca imaginei que cerveja tinha tanto tipo assim. Então, Valtinho, muito obrigado, hein, pela toda a sua força que você traz por aqui. E reforça aí com os nossos queridos convidados. Barbarela aqui, ó. É isso aí. É isso aí. Já vou mandar para a câmera do outro lado da mesa, para vocês falarem oi para a Daphne, que ela está com a cervejinha da Barbarela de morango ali, que... Olá! É isso aí. Seja bem-vinda, Daphne. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Aí sim. A Daphne está toda chique. Ela está em diversos programas aí. Pois é. Foi difícil achar a agenda dela, né, Júlia? Não, foi dificílima. Mas como que está, Daphne? Essa nova fase sua aí agora, que você está muito mais visível nas redes sociais, que todo dia tem vídeo novo. Estou achando legal esse... Uma das maiores influencers dessa cidade aqui. Queria deixar registrado. Só que não. Só que não. Cara, está sendo uma... Está sendo bem legal, assim. Acho que eu venho de um processo criativo. Eu fiquei muito tempo bloqueada, inclusive. Eu sempre fui muito criativa. Só que eu fiquei muito tempo bloqueada, assim, por muitos fatores. E acho que nos últimos dois anos eu venho criando muito. Só que antes eu criava e ficava só guardada, assim. Eu não executava e tinha uma correria maluca de trabalho e tudo. Então eu não conseguia colocar em prática tudo o que eu pensava. Então, às vezes eu estava andando na rua, vi uma situação e falava... Nossa, isso dava um vídeo legal. Dava risada ali na hora e esquecia. Esquecia. Ia para o língua, assim. Ficava. E aí agora, hoje eu estou com um pouco mais de tempo, né? Desde que eu resolvi voltar mais para Santa Isabel. E aí agora eu tenho aproveitado para gravar e fazer essa brincadeira toda. Caramba, isso é da hora. Isso é da hora porque... Eu, pelo menos, me identifico muito quando ela fala, assim, de estar andando e ter ideias. Porque eu acho que uma das coisas que mais possibilitou o canal existir foi isso. De eu andar junto com o Júlio e a gente sempre ter isso, né? Um ter uma ideia e outro complementar e ficar horas rindo e falar... Pô, isso daria alguma coisa. E a gente sente muito isso de você, né? Porque, tipo, pô, mano, a Daphne, além do alto astral dela, da pessoa super positiva e para frente que ela tem, ela consegue levar isso para o vídeo. Então, eu acho que, assim, igual o Júlio falou, você tem se mostrado mais, mas mostrado um lado também que é muito legal, que acaba conquistando outras pessoas também. Tem vindo muita gente que você não imaginava agora? Muita gente. E muita gente legal, assim. Por exemplo, tem um caso de uma moça, a Laura já virou amiga, que ela veio para o perfil através dos vídeos falando sobre Santa Isabel. E ela falou, poxa, o ano que vem eu vou mudar para Santa Isabel. Me ajuda a encontrar uma casa? Nossa! Caraca! Onde que eu posso alugar uma casa? Onde que eu posso morar? Qual bairro que é legal? Né? E a gente tem conversado muito. Tem uma outra moça que ela foi embora de Santa Isabel em 91, mas ela ama Santa Isabel. O sonho da vida dela é voltar a morar aqui. E ela fica assim, nossa, eu tô gostando tanto de ver seus vídeos, porque eu mato a saudade. Eu queria tanto estar aí. Olha, que legal! Nossa, eu não imaginava, tá ligado? Tipo, pô, como a rede social pode ser isso também para as pessoas, porque, tipo, pô, revisitar uma cidade não precisa estar indo lá e você tá apresentando, né? A embaixadora isabelense! É a bozema de Santa Isabel. Me lembrou um Instagram, ó, ela falando sobre isso. Me lembrou o Instagram que eu sigo, né? Desde quando eu resolvi viajar para Gramado, sempre me falaram para eu seguir um Instagram que chama Gramado Blog, que é basicamente isso. Ele te dá dica, ele fala dos lugares, ele fala das coisas. E mesmo depois, já faz quatro anos que eu viajei, eu ainda penso em voltar lá no Natal, né? Sim. Eu fui fora de época e eu sigo e olho tudo ainda, né? Então é tipo isso. O pessoal, às vezes, nem conhece a cidade e começa a seguir porque quer conhecer a cidade, né? Que legal. E isso é muito legal, né? Eu acho que esse é o sentido mesmo da internet, você criar uma conexão afetiva mesmo, identificação ali com as pessoas, né? Igual esse vídeo que meio que viralizou, né? Eu sou isabelense, é claro que teve uma troca muito grande de experiência, de conversas. As pessoas falam, nossa, é mesmo, era assim mesmo, sabe? Se identificar. Ou pessoas que nunca viram a cidade e falaram, poxa, eu quero conhecer, é legal, assim, né? E a gente bateu 70 mil visualizações. Caraca. Se eu pensar na internet, não é muito, né? Ah, mas é mais... Sobre São Isabel, né? É, mas é mais do que a população total da cidade, né? 70 mil é muito sim, tá? É sim. É muito sim. Não cabe 70 mil pessoas nesse estúdio. Não cabe. É, não cabe. Eu acho que... Não, nem metade eu ia falar. Não cabe, não. Nem metade, tá maluco? Ah, depende, né? Sem esses papos, vai. É, vai, segue, vai. Deixa eu concluir. Depende, se vocês estiverem assistindo a gente por aqui. Cabe, é lógico, é não problema. Vamos bater 70 mil. Vocês acharam que eu ia falar bobagem, quer cortar as pessoas, ia dar pra caber aqui dentro. Eu não ia falar jamais isso. Picotadinho, tá bom. Mas segue aí. Cada um numa caixinha pequena. É muito legal quando vem coisas boas. E quando a gente viraliza com coisas boas, né? Porque Santos Isabel, infelizmente, é um momento crítico que nós tivemos, né? Até por conta das enchentes. Saímos na mídia, eu recebi ligação do Brasil todo. Nossa, é a sua cidade, tá tudo bem. Olha só. Né? Então, assim, e aí de repente com uma coisa legal é bacana, sabe? Falar de coisas boas quando tem tanta coisa triste acontecendo. Isso é verdade. É um canal, né, mano? É. O pior é que apareceu em muitas páginas. Páginas de meme, páginas de tudo. Todo lugar me postando no Santos Isabel. Então. O caso do ônibus lá da MT1. Nossa. Nossa, eu vi em muito Instagram. Não, muito. No outro dia lá, eu tava tomando café lá no trampo. Cheguei lá em São Paulo, que era umas 6h30. Fui tomar o café, era umas 6h40. Esses Bom Dia São Paulo da Vida. E aí a galera falando lá, poxa, olha a condição, que não sei o quê. O pessoal passando o vídeo do busão lá. E eu falei, mano, é a minha cidade aquilo ali. Eu sei do que que é. E não é TV Diário, tá ligado? É em São Paulo. Não, passou mesmo. Os meus amigos de São Paulo, na mesma hora. Eu lembro que acordei um pouco mais tarde. Tinha um monte de mensagem no WhatsApp. Nossa, eu vi essa cidade na televisão. Tá tudo bem com você? Como é que você tá? Aconteceu alguma coisa? Precisa de ajuda? E é legal que a galera se comove, tá ligado? Então, tipo, o movimento foi da hora, assim. Então, que bacana desse lado. Mas, por outro lado, como você falou. Não mostrar só as coisas ruins, né? É. Você nasceu aqui mesmo? Não. Não, né? Não nasci em Santa Isabel. Mas você não fala que eu sou isabelense. Eu sou isabelense. É. Você fala, eu sou de Santa Isabel. Eu sou de Santa Isabel. Tá certo. Mas faz 13 anos, né? Escolhemos vir pra cá, né? Então, faz 13 anos que eu tô aqui em Santa Isabel. Que legal. Você falou que, há pouco tempo atrás, você voltou a morar na cidade. É. Na verdade, eu não mudei daqui. Eu continuei aqui. Só que eu tinha uma rotina muito maluca de trabalho. Então, eu mais viajava do que ficava aqui na cidade. Ou então, a empresa era em Barueri. Então, eu tava por lá. Eu tava viajando. Então, eu quase não ficava por aqui, né? Então, foram quase dois anos ali. Um ano e meio, mais ou menos. Que eu não consegui viver tanto Santa Isabel. Mas... Tanto que, quando eu resolvi montar o bistrô, foi porque eu falei, Nossa, até uma saudade de casa. Esse burnout aqui também, que tá rolando. Então, é... Não adianta. Eu sempre brinco, né? No Pará, eles têm um dito popular que fala assim, é... Quem veio ao Pará, parou, tomou açaí e ficou. Que legal. Eu falo que quem veio pra Santa Isabel e tomou água da bica... Fica. É, fica. Tipo isso. Ou veio pra cá, conheceu, foi num sítio, foi numa cachoeira. Enfim, eu acho que o olhar do turista, né? O olhar de quem vem de fora pra Santa Isabel, ele é um olhar muito bonito. Ele é um olhar muito gostoso, assim. É um olhar muito positivo, né? Não foca nos problemas. Porque nós somos privilegiados. Então, eu acho que isso que encanta, assim, as pessoas. Então, normalmente, quem vem pra Santa Isabel sempre quer voltar. Não tem jeito. É, o pessoal da São Paulo Capital, tudo, vem aqui. Eles falam de cidade dormitória, né? É. Eles vêm aqui pra tirar um pouco esse caos aí da rotina sempre, porque Santa Isabel proporciona isso, né? E tão pertinho, né, mano? Até o ar aqui um pouquinho melhor do que São Paulo, né? 60 km, sabe? Você tá lá no centro de São Paulo, basicamente. Então, assim, poxa, a galera busca. Pô, eu já perdi as contas. Quanta gente no meu trampo ficou perguntando isso, sabe? Oi, quanto que é? Muito caro morar lá, sabe? É muito. Então, poxa, vai, tá ligado? Vai pra lá que você vai curtir e tal. Então, é legal tá perto. Eu acho que Santa Isabel tem essa força por tá perto, assim, da grande São Paulo, né? É, a gente tem muito turismo de um dia aqui na cidade. Então, o pessoal vem, passa o dia na represa, na cachoeira, em restaurantes, pousadas e tal. Tem muito casamento aqui na cidade, porque dá tempo da pessoa vir fazer uma festa incrível e voltar com valores muito mais acessíveis do que em São Paulo, com agenda melhor, com espaços mais amplos. Então, tem muita coisa legal aqui, né? É verdade, é verdade. E a gente vive essa vontade, né? De ser mais turística, né? Sim. O Isabelense gostando da cidade que queria que fosse mais, porque sabe que dá pra ser mais. Tivesse bastante coisa, né? Exato. Ela tocou no nome do bistrô, então eu acho que é um assunto legal pra gente falar. Verdade, né? É, toda a ideia do bistrô, né? Quero saber, basicamente, por que você criou essa paixão aí pelos anos 90. É verdade. Então tá, vamos lá. Eu sempre gostei, na verdade, né? Acho que minha família sempre foi muito nostálgica por essência. Então, meu pai sempre trabalhou com som, essas coisas. Então, eu cresci brincando, jogando os LP dele pra cima e pra baixo. E ele sempre gostou muito dessas coisas, coisas temáticas, de carro antigo. Então, eu sempre curti essa vibe, assim, muito. Acho que junto dele e da minha família também, né? Minha avó também era uma pessoa muito nostálgica. Então, acho que eu sempre cresci com esse amor no coração. Eu era uma criança que eu ouvia Antena 1. Então, gente, pra quem não sabe, Antena 1 é uma rádio. Rádio, não sei se você sabe, mas ainda existe. Já ouviu falar em rádio, galera? Já ouviu falar em rádio? Sem ser no carro, tinha rádio na casa. É, tinha em casa também. Eu só tocava clássicos, anos 70, anos 80, assim. Essas coisas, né? Então, eu sempre gostei. E aí, nos últimos anos, eu senti a falta de um lugar que eu tivesse essa identificação. Eu falava, poxa, eu vou sair de novo. Aí, só tem gente brigando no rolê. Umas músicas, assim, já tô falando uma pessoa cansada. Quero ver uns clássicos, umas coisas diferentes, né? E aí, eu já tava com esse desejo. Daí, eu fiquei um ano e meio trabalhando numa empresa de eventos corporativos. Amava o que eu fazia, tudo. Era incrível. Mas aí, tive um burnout bem básico. Eu falei, gente, eu preciso parar. Preciso fazer outra coisa, assim. E aí, foi quando eu... Numa conversa, assim, bem aleatória com meu pai. Meu pai fazendo uma anutenção lá nos equipamentos de som. E aí, tava rolando a minha playlist de clássicos lá no Spotify. Antena 1. E aí, eu falei, poxa, queria ter um lugar, assim, só pra curtir. Ouvir essas músicas, ficar de boa. Conversar, brincar, assim. Sem me preocupar com segurança, nada do tipo, né? Ele falou, ah, por que você não monta? E aí, né? Como boa neta de uma italiana ariana, eu fiquei com aquela provocação, assim, guardada. Falei, não, preciso pensar nisso e colocar isso em prática. E aí, começou todo um processo de criativo. Parecia que tudo que eu olhava, eu falava, meu, eu quero isso. Isso aqui dá pra fazer. Eu quero materializar isso, né? E aí, começou toda essa ânsia por mostrar, por criar, né, o espaço do Bistrô 90. Porque sentimos falta. Sentimos falta. Sentimos. Foi por um breve momento, foi o melhor lugar de Santa Isabel. É isso. E bastante gente comentou, né? Depois que fechou. Estou de luto até hoje. Vamos deixar registrado aí. Não, e é muito doido, assim, outro dia eu tinha ido pra Mogi, tava no ônibus, aí dei sinal ali pra descer e tinha dois rapazes, assim, no fundo do ônibus, tinham acabado de acordar, assim, perceberam que chegou em Santa Isabel, daí funcionou lento, assim, olhou pro outro e falou, cara, preciso te levar num lugar muito chave aqui em Santa Isabel, que tem os videogames antigos e você vai amar, você tem que te mostrar aí. E aí você não sabe se você fica triste, né, ou fica feliz. Eu falei, moço, então, não tem mais. Como assim? Então, sempre rola, assim, essa relação, né, de saudosismo. Acho que se a proposta era curtir a saudade... Era pra ser nostalgia, vamos lembrar. Nossa, virou nostalgia mesmo. Virou saudade. Virou saudade. Camisa de saudade. Vou fazer uma camisa de saudade eterna. É, saudade. Mistrô 90. Vou com duas asinhas, assim. Vamos pôr, acho que é necessário, é necessário. Mas não morreu. Isso que eu ia perguntar, poxa, não vai deixar assim, né? Não, eu acho que... Acho, não, tenho certeza que nós acertamos muito, sabe? Sim. Ficamos oito meses ali, né? Nossa, passou tão rápido. Foi muito rápido. Eu fiquei, na verdade, dez meses lá, dez, onze meses, mas funcionando foram oito meses. E... Mas era tão incrível quando você via, por exemplo, a família que chegava lá e o pai contava assim, olha, filho, isso aqui era o jogo que eu jogava, ou essa aqui era a música que eu escutava, olha, era assim que eu ouvia a música, numa fita cassete. Então, era muito legal, sabe? As memórias. Então, tinha toda uma conexão mesmo, assim. Era meio que você fazia parte da família da pessoa, né? Porque a pessoa dividia com você as melhores memórias que ela tinha, assim, que viveu com pais, que viveu com avô, com tio e da infância. Então, essa conexão, assim, foi algo muito incrível e com certeza eu vou levar pra vida, sabe? Foi sensacional. E aí marcou mesmo. Por que acabou? Olha, empreender é muito difícil, né? Quem se arrisca sabe o quanto é difícil os desafios diários de você empreender, de você tentar ter uma empresa, enfim. E, claro, passamos por inúmeros desafios ali durante o processo. E aí ocasionou que, infelizmente, quando o negócio tava ali crescendo, a gente... Nós precisamos parar. Não foi, assim, quero parar. Nós precisamos, né? Mas não é um projeto que morreu. Com certeza, de algum jeito ou outro, ele deve voltar. Talvez não tão rápido quanto eu gostaria. Vamos começar aos pouquinhos. Estamos estudando a possibilidade de, pelo menos, a parte de delivery acontecer a partir do sítio. A gente tem uma estrutura bem legal lá. Então, lá a gente tem uma estrutura de cozinha industrial, tem espaço bem grande. Porque o nome pegou forte. E isso é uma das coisas mais difíceis, assim. Quando você tem um estabelecimento, né? Tipo, a pessoa marcar e ficar, pô, Bistro 90. Então, tem um nome aí que dá pra aproveitar bastante. E marcou rápido, né? E rápido, né? Oito meses, pô. Por isso que eu falei, caramba. E se for pensar... Olha, soltando ideias, não é? Se for pensar no delivery, em breve, você podia usar, de alguma forma, a nostalgia... Com certeza. Exato. Chegar a nostalgia na sua casa, né? Com certeza. É assim, uma das coisas que eu penso em fazer é reviver a questão da locadora. Vai ter que comer e devolver o prato, hein? Boa, gostei. Lavado. Lava, por gentileza. Lavado. Rebobina. É, rebobina. Mas, provavelmente, vai ter alguma coisa, assim. Eu sempre foco muito nessa questão de experiência. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Marca muito. Em qualquer coisa. Então, quando as pessoas perguntavam, ah, mas por que esses pratos? Primeiro que eram pratos mais afetivos, né? Então, a gente começou, por exemplo, com arroz de forno. Por que arroz de forno? Forno. Era comida que eu comia no domingo com a minha avó. Então, tudo isso ali sempre... A gente tentou sempre conectar com essa questão mais afetiva. Então, a gente tinha, por exemplo, a Terça do Tropeiro. Mas fazia uma conexão com as raízes aqui da cidade, de Santo Isabel e tudo mais. Então, cada prato meio que tinha aqui uma conexão, assim. Então, a gente sempre procurou levar a experiência desde o momento ali da elaboração de um prato até a vivência ali. E, com certeza, temos algumas ideias bem legais, assim, pro delivery. Da hora, demais. Você tinha... Quando você sonhou com o bistrô, você tinha visto isso em outro lugar? Você falou, poxa, o bistrô nasceu porque eu fui em tal lugar e aquilo me mexeu. Não, na verdade, não. Eu tive a ideia, falei, poxa, é um lugar nostálgico. E aí, eu comecei a buscar referências, muitas referências de fora também. Mas, claro, a gente faz o que é possível, né? Eu falo que eu tinha uma impressora e um sonho. Mas todo aquele acervo lá, tudo era seu? Já? É, boa pergunta. A maior parte, sim. Caraca. A gente junta muita tranqueira em casa. Não, mas aí, acho que são... Foi útil depois. Tesouros. Não, muita coisa. Por exemplo, tinha um telefone antigo lá, era o telefone da minha nona, que ela usava, funciona. Tinha vários aparelhos lá de rádio, videocassete, os receivers que a gente tinha que tocava. O som lá, todo mundo ficava louco quando via que era o aparelho mesmo, original. Colocava o auxiliar ali no computador, mas era o aparelho mesmo antigo, tocando. Então, era tudo de casa, assim. Os videogames já eram... O fliperama era seu? Não, o fliperama não. Eu vou lá no sítio jogar esse fliperama aí, hein? Não, o fliperama eu mandei fazer. Ah, caraca. E aí, eu fiz ele todo personalizado. É, eu já tô pensando. E agora tá lá no sítio, hein, pra nós ir lá jogar. Eu vou contar pra vocês onde está o fliperama. Quem quiser jogar, vá lá jogar. Eu quero, eu quero. Eles estão ali na oficina da pizza. Então, pode ir lá jogar também, se divertir. Quem quiser, vai ir lá. Mas lá não é a mesma coisa. Não é o bistrô do vento. Ah, é legal. Dá pra matar a saudade de jogar. É, tá lá, pelo menos. Chega lá, o pessoal fala assim, vocês vão querer o quê? Jogar. Sacanagem. Me dá uma garrafa d'água. É. Não, mas assim, tem umas coisas muito legais. A gente ganhou muita coisa. Muita coisa. Porque as pessoas iam lá e falavam assim, nossa, eu tenho tal coisa em casa, mas ninguém deixa eu deixar na sala, ninguém deixa eu deixar em exposição, falam que é coisa de velha. Posso trazer pra cá? Deixa aqui. Nossa, que legal. E aí, a gente foi ganhando muita coisa legal. Assim, as pessoas traziam presentes pra gente deixar lá. Então, vinha brinquedo. Nossa, vinha tanta coisa. Caramba, que legal. Tinha um monte de coleção lá também, né? Coleção de cartão. Tinha. Telefônico. Tinha um monte de cartão. Nossa, eu viajei naquilo ali, porque eu chorei... Mano, quase que eu chorei quando eu fui lá. Porque eu tinha... De soluçar, de soluçar. De soluçar. De embargar minha voz. Cara, aquela coleção de cartão telefônico pra mim me desbloqueou uma memória que eu tinha esquecido que eu tinha. Porque em casa eu tinha. Eu tinha um cartão de ano novo, ano 2000, que era uma sequência, cara. Eu tinha vários. Que ele dava a dica de como você comemorar o Réveillon. E aí, era um Papai Noel, assim. Faz um cartão postal. É tipo, era um cartãozinho assim. Aí, era um carinha andando, assim, tipo, com um relogião, uma correntinha, escrito não, sabe? De bobeira em beco. E era um cartão telefônico, era uma sequência. Aí, eu não sei se foi esse que eu vi lá, mas era um dessa época, assim. Eu olhei nos cartões e falei, mentira, cara. Tem aqui essas coleções. Eu falei, ah! E a gente tinha as pastas. Eu lembro que eu colecionei na época. E aí, eu amava uma coleção que era de cavalos, assim. E aí, tinha as coleções, tinha as tiragens. Cada cartão telefônico, se você pegar atrás, ele conta quantas tiragens teve. Então, tinha cartão de mil unidades, 500 unidades, que eram raríssimos. E são caros até hoje. Eu devia ter guardado. Pois é, deveria. E aí, tinha uns que era vale-presente, assim. Você dava de presente pra pessoa o cartão e atrás ainda tinha o depara. É, eu lembro disso. Cara, é muito louco. Parece que foi, assim, há mil anos, né? Não dá pra imaginar. É, o pessoal tirando todos os orelhão da rua. E é o tipo de coisa que não vai ter mais, tá ligado? Tipo, porque hoje em dia tá tudo cada vez mais digital. Inútil um cartão... Mano, um cartão de orelhão. Porque o que é orelhão, né? Não vai ter nada nem parecido. Nem parecido. Aqueles cards da Play Store lá, da Netflix, que tem na Americana. E sem graça pra caramba, cara. Nunca comprei e não quero comprar. É só o logo e vale 200 reais. Nem pra você guardar ali, né? Mas sabe o que é muito doido? Porque quase em frente ao Bistrô, ali do lado da Americanas mesmo, tem um orelhão até hoje, né? E aí os adolescentes lá no Bistrô e viam aquilo e falavam Mas o que é isso? Não sabia o que era. É figurinha? Perguntaram várias pessoas. Perguntaram figurinha? Não sabia o que era. Aí eu fico pensando, poxa, será que essa pessoa passa ali na esquina e sabe que ali dentro tem um telefone? Eu acho que não. Ignora? Tipo, será que ele acha... Só pra não bater a cabeça, né? É pra proteger da chuva, tá ligado? Perdeu a utilidade, né? É que sabem ligar, cobrar? Será? E pra ligar pra outro estado? Não dá, me liga. Não, no orelhão não dá. Não dá, não dá. O pessoal sabe, não dá, me liga. Manda, me liga no meu orelhão. Orelhão é uma parada muito louca, porque vê se minha memória tá errada. No canto direito, a última coluna, tinha os botões que eram atalhos pra, por exemplo, ambulância, polícia. Tinha uns negócios assim. E eu falava, caraca, mano, e eu ficava olhando aquilo, e eu ficava apertando vários botões, porque a tecla era gostosa. O Lua ligando pra público, tá ligado? Era macio, né? Era bom e geladinho. É, e eu falava, mano, eu tinha... Oh, na moral, as coisas antigas eram boas de ter. Porque o botão, a construção do orelhão era um negócio bem feito, tá ligado? Gostosinho mesmo de apertar botão. Vamos falar de obsolescência programada, Lua? O Luan fala que gosta de apertar botões. É isso. Tome cuidado na rua. Que isso, orelhões de todo o Brasil. E era uma tecnologia incrível pra época, né? É, sim. Era um negócio surreal. Se você imaginar que você... Porque nós saímos da ficha do nada pro cartão. Eu não peguei a mudança da ficha pro cartão. Mas eu lembro de ter usado ficha. Mas foi muito tipo Pix? Foi tipo Pix? Do nada teve cartão? Foi. E foi um negócio, assim, muito doido, do nada. Eu lembro que numa semana a gente tava na praia, assim, ainda colocando as fichinhas lá pra ligar pra família. E logo depois veio. E eu lembro que veio na mesma época... Se eu não estiver errada... E olha que a gente não é tão diferente de idade, pra você ter uma ideia. É, acho que sim. Mas na minha cabeça, assim, né? Não lembro. Memórias de infância. Tô chutando aqui. Posso estar falando uma besteira. Mas eu acho que foi na mesma época também que vieram os celulares. O Baby, da Telesp, celular. Que aí foi quando começou o pré-pago também. Caraca. Acho que foi mais ou menos... Acho que foi mais ou menos na mesma época, né? Nossa, eu achava tão rico quem tinha pré-pago. Nossa, era chique pra caramba. Quem tinha celular era chique. É o pós-pago, né? É o pós-pago. Até hoje, na verdade. É caro pra caramba os planos. Não, gente. Você tinha que se inscrever. Sempre foi. Fazer uma carta. Ficar anos esperando sair a sua linha pra você ter um celular. Era verdade. Carinhas eram limitadas, né? Isso. Ah, tanto é que tem número... Você pega umas revistas, uns livros antigos, assim. Se for em sebo, você vê. Atrás, o número da editora. Essas coisas é tipo 742. Tipo, é três números só, tá ligado? Falou, como assim? Tá ligado? Mas há pouco tempo ganhou um título a mais. Agora a gente tem... Mano, são cinco. E era três. Cinco antes, né? Já foi dois a mais. Nove. É, o povo vendia linha telefônica entre eles, né? É. A gente pagava aluguel. É. Aluguel? Ah, caraca. Pagava aluguel. E era caro. Um telefone, pra você ter um telefone fixo, ele custava o valor de um carro, assim. Era 40, 50 mil da época. E aí as pessoas pagavam. Eu lembro, ó. Na época eu morava em Itaquá, na área rural. Morei 22 anos lá. É. E aí eu lembro de todo mês nós íamos até o centro de Itaquá. Aí tinha uma imobiliária de imóveis mesmo. E aí eles alugavam linhas de telefone lá. Então todo mês a gente ia lá pagar mensalidade, que era coisa tipo um salário, assim, pra você ter telefone. Nossa, mano. Eu faço uma faculdade e tinha telefone. E a gente tá falando de 25 anos atrás. É. Não é meu telefone. Eu tenho um telefone. Mas pelo menos eu estou comunicado. Vai um pouquinho mais. Vai pelo menos uns 30 anos. Ah, eu acho que é mais ou menos isso, né? Porque... Caraca, mano. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. E eu acho que é muita doideira pensar, né? Tipo, a velocidade que as coisas mudou, né? Pra caramba. Porque, tipo assim, eu tenho 21 anos. Vocês têm o quê? O Luan tá aí com seus 30 e alguma coisa, né? Vai ser agora. O Júlio tem um pouco mais. O Luan tá com o 30 e alguma coisa. O Júlio tá aí nos 42, 3. Quantos anos você tem, não é? É 28? 28. Você não faz 29. Mano, eu tenho 20. É, pois. Tá ligado? E eu não peguei essas coisas, assim. Eu peguei o finalzinho do orelhão. O finalzinho dessas coisas, tá ligado? Você tem 22. Calma lá. Não se importa. Eu tenho 20. É, 22. Olha, amigo. Mas, assim, é muito pouco tempo pra ter tanta diferença, sabe? É. Não, total. Ó, minha irmã fez 22 anos ontem, inclusive. Parabéns aí pra irmã da Dafne. Parabéns. Débora. É, Débora. Eu esqueci por um minuto. Obrigado, produção. E aí, ela nasceu no dia 1º de abril. Só que tava programada pra ela nascer no dia 3º de abril. Pois é, né? Ela nasceu no dia 3º de abril e nasceu no dia 1º. Só que, é, os celulares eram da Vivo em casa. A gente tinha telefone fixo, né? Certo. E aí, antecipou o parto e ela nasceu 15 pra meia-noite. E tava a família inteira esperando as zoeiras. Todo mundo falando, ah, a gente já sabe que dia 1º vocês vão todo mundo ficar zoando, falando que a menina nasceu. Já tava todo mundo esperando que ia ter zoeira. E ficou todo mundo de boa, quieto, ninguém zoou com ninguém. E aí, quando foi 15 pra meia-noite, o pai liga pra minha tia. Olha, Cida, a Débora nasceu, antecipou o parto. Daí, para de zoeira. Daí, ele, não, é verdade. Eu tô falando dela. Para de zoeira, a menina só vai nascer depois de amanhã. Hoje é 1º de abril, ela não nasceu hoje. Aí, ele falou, Cida, olha no seu celular o número que eu te liguei. Aí, ela olhou. Ele, qual o número que tá aí? Ah, o número do seu celular. Em casa, pega? Vivo, por acaso? Você não tá achando que eu saí daqui e fui até o centro da cidade pra te ligar, né? Que era onde... Nossa. A prova foi o sinal. E foi aí que ela acreditou que realmente tinha nascido. Porque a gente tinha celular em casa, mas lá não funcionava. Então, funcionava quando tava na rua só. Nossa, rapaz. Ah, que você é o rei do argumento, tá? O rei do argumento. O cara sabe muito. Esse sabia coisas. Agora, eu tô pensando se você tá tendo um parto, daí você tem que ligar pra alguém e a pessoa não vai porque é 1º de abril. Aí, você tem o filho em casa. O parto é um dos melhores problemas, eu acho. Liga pra ambulância. Liga pra ambulância, tô passando mal. Que passa no mal, que é 1º de abril. Deve tá, meu amor. Eu também estou, tá ligado? Que sacanagem, hein, galera? Ainda bem, Débora, que o seu nascimento não foi uma mentira, viu? Ainda bem. Nasceu de verdade. Nasceu de verdade. Não ensaiou, não. Voltando ao assunto do bistrô. O que é aquele negócio que a gente comeu mesmo? Fogaça ou não? Ah, fogaça. Nossa. Por favor, quando eu voltar, quero o fogaça, ouviu? Bistrô 90, cês tão assistindo a gente? Queremos o fogaça. Senhor bistrô. Senhor bistrô. Vamos fazer um podcast homemade in sítio, daí a gente faz uma fogaça ao vivo. Aí é coisa boa, né? Eu já aceitei, tá? Podcast cozinha, né? Podcast na cozinha, boa. Coisa boa, tá? A gente não vai visitar os convidados e a gente cozinha com eles. É, vamos fazer. Cozinha cast. Vamos fazer mesmo, vamos fazer mesmo. É sério, tá assinado aqui, ó. Não é 1º de abril hoje. Hoje não. Hoje é dia 2. Hoje é dia 2. Isso, vai sair dia... O programa é dia 9. Ixi, ainda tá longe do 1º de abril. É 1º de abril nem na gravação. Eu acho que é dia 9. Já tá mentindo, Júlio. Tô mentindo. Dia 7. Aí, é verdade. Tá mentindo porque dia 9 é verdade. É terça, né? O programa sai domingo. É, tá certo. Perdidinho no pagode. Totalmente perdido. E relembrando mais uma vez vocês aí que são de Santa Isabel ou que não conhecem Santa Isabel e querem conhecer por causa da Daphne. Lembrando, no Taberna do Rei tem vários tipos de cerveja e uma delas é a Arcângel. Vamos falar sobre a Arcângel agora ou não? Mas você tirou das palavras da minha mão. É isso aí. Quer recordar na tela? Se você não bebeu ainda as cervejinhas da Arcângel, saiba que eles têm uma lá. Ó, vou falar uma. Várias. Essa é boa. Mas ele tem uma lá que ganhou até prêmio. Segunda melhor cerveja artesanal de São Paulo, hein? Eles começaram a participar com ela, foi isso? É. Primeira vez que eles participaram, eles ganharam o segundo lugar. Vamos ver aqui o que vai ser essa cerveja. Os caras, mano, é só... Olha que cerveja, hein? Grandes Arcângels. A galera ali, eu falo pra vocês, é celestial a beleza, sabe? É angelical. Obrigado, galera da Arcângel, que faz isso aqui, ó, brilhar na boca. Como se a gente estivesse mastigando nuvens alcoólicas. Como se a gente estivesse dando um beijo num anjo. Exato. E próximo, Stars. Deve ser. Deve ser, sim. Deve ser isso mesmo. Não pelo arcanjo, mas pelo anjo. Beleza? O arcanjo é muito bom mesmo. Só deixa registrado. A única cerveja que o Luan bebe. Luan acabou de falar que beijar anjo é ruim. Tá proibido beijar anjo. Pera. Eu ri, mas será que tá errado? Não. Tirando onda, sabe? Não, mas será que tá errado beijar anjo? Não sei. Na Bíblia não fala nada disso, eu acho. Acho que não pode, né? É, né? Senão nasce gigantes, né? Parei. Senão vai parar nessa linha aí. Reza lendo, né? Hoje parou. Reza lendo. Mas com o Arcângel você vai ficar alto, mas feliz, porque você vai tomar uma cervejinha de qualidade. Da última vez que pensaram nisso, o mundo acabou. Que gancho, hein? Gostou do meu gancho? Gostei de resolver. É isso. Tá cedo pra gente falar sobre o seu crachá, seu ouro. Que veio combinando com a blusa, por sinal de contas. Bem, é o meu girassol aqui. Vamos falar sobre girassóis. Vamos lá. Eu tenho doença de Crohn, tenho diagnóstico há 13 anos. E o ano passado foi criada uma lei super necessária, que é a lei do cordão de girassol. Então, muita gente já conhece aquele cordão de quebra-cabeças que identifica o autismo. E veio o cordão de girassol pra identificar pessoas com deficiências ocultas. Então, existem mais de 60 tipos de doenças ou condições que são listadas. Então, o próprio autista pode utilizar o cordão de girassol, se ele assim preferir. Mas, por exemplo, pessoas com diabetes, com surdez, com artrite. Enfim, tem uma série de condições que permite que você utilize o cordão de girassol. E ele é importante porque ele garante alguns direitos. Então, por exemplo, acesso facilitado em aeroportos, em estabelecimentos comerciais. Então, tem direito a utilizar fila preferencial. Ou, por exemplo, usar o banheiro. Se tiver uma fila, por exemplo, no banheiro público ou em um evento, alguma coisa. Então, tem prioridade a utilização do banheiro. Então, é uma causa que a gente precisa conscientizar. É muito novo. As pessoas ainda não têm o conhecimento disso. Nem como um direito, né? Muitas pessoas têm direito e não sabem que tem. É, você falou diabetes, diabetes. Não sabia também que fazia parte. Faz parte. Pois é, achei curioso. É bem interessante. Por exemplo, até em atendimento médico e tudo mais. O cordão simboliza que essa pessoa tem que ter um atendimento diferenciado. Ou um pouco mais rápido por ter uma deficiência oculta. Então, é muito importante as pessoas saberem que elas têm direito a utilizar. E também os comércios, as empresas também, para respeitar esse direito. Então, é muito importante falar disso. Inclusive, em breve também a gente vai ter um mutirão aí. Até dando um spoiler. Não diga, por favor. Então, nos próximos capítulos, se com convite, teremos um mutirão de conscientização para falar sobre essa questão que é muito importante e traz benefícios para todo mundo. Que importante. Não tem data ainda? Provavelmente no final agora de abril. Legal. Provavelmente no dia 27. Legal, legal, legal. Ficar de olho nas redes sociais. Ficar de olho. Com certeza aí vai aparecer bastante coisa para a gente poder acompanhar. E você comentou, então, doença de Crohn, certo? Eu não sei se é certo falar condição, se é como doença, deficiência, enfim. Mas o que vem a ser a doença de Crohn? É como se eu tivesse... Isso bem a grosso modo, tá? Para ficar mais fácil das pessoas entenderem. É uma condição clínica que a ciência não sabe o que causa. Portanto, não existe cura. Mas bem genericamente, é como se eu tivesse muita imunidade no meu organismo. Muita? Muita. Tem gente que sofre por não ser imunidade. É como se eu tivesse imunidade demais. E aí o meu sistema digestivo, ele se automutila. Então, se eu não faço um controle com medicação para controlar a imunidade, eu posso ter sérios problemas. Como perder pedaços do intestino. Assim, é bem sério. Então, ele pode... Ele ataca, né? Pode atacar qualquer parte do sistema digestivo. Tanto da boca até o ânus. Então, tudo que tem aqui relacionado a essa parte, ele pode interferir. Caramba, e por conta da imunidade alta. Que coisa doida, né? Exatamente. Às vezes as pessoas acham que se isso está alto, está bom. Mas não, é excesso, né? E excesso, o corpo se mutila. Com certeza. E é muito importante falar, porque hoje tem muitas pessoas descobrindo e tendo o diagnóstico. Não só de Crohn, como de colite também, que são doenças inflamatórias intestinais. E graças a Deus, hoje tem mais informações. Para que as pessoas tenham um diagnóstico preciso. E tem muita gente sendo diagnosticada tardiamente. Porque passaram a vida sendo tratadas como gastrite. Como, por exemplo, teve uma inflamação no reto. Ah, trata como hemorróide, nem era. E vão tratando como coisas paliativas. E pessoas que sofreram a vida inteira. E hoje estão tendo um pouco mais de acesso. Então, é muito importante falar e conscientizar. E tem muito preconceito também. Sim, imagino. Muitas pessoas sentem algum sintoma e têm medo de ir ao médico. Poxa, a gente está num país onde as músicas, por exemplo, são sexualizadas o tempo inteiro. Falam de bunda, de peito, tudo o tempo inteiro. A televisão sempre falou, as novelas sempre falaram. Então, crescemos, vem da banheira do Gugu. Mas as pessoas fazem, viram um tabu quando você precisa falar que você precisa ir no banheiro fazer cocô. Isso é motivo de ter vergonha. Motivo de piada, sabe? Ou quando as pessoas falam que precisam procurar um médico. Falam, ai, eu não vou no proctologista. Vai que eu tenho que fazer um exame, né? Então, é importante falar sobre isso. Porque pode sim salvar a vida. Hoje, graças a Deus, eu trato em um lugar incrível. Que é um protocolo de pesquisa clínica. Então, eu meio que testo uma medicação. Nossa. É muito legal. É um estudo? É um estudo. Eles têm para vários tipos de doença. E aí, eu estou há dois anos e meio fazendo esse estudo de Crohn. Uma medicação incrível. Não existe no Brasil ainda. Caramba, é um privilégio. É muito, 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 muito. Você é uma cobaia? Não necessariamente. Um pouco, talvez. Como que funciona? Para um remédio entrar em circulação aqui no Brasil, por exemplo, a Anvisa e outros órgãos, eles fazem uma série de exigências. Então, tem que ser comprovado cientificamente, eficácia, segurança, etc. Em alguns países, quando você testa uma medicação, você recebe até um salário. As pessoas são... Caramba. É, é muito doido. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas recebem salário para testar uma medicação. Aqui no Brasil, a lei não permite. Está faltando, hein? Não, eu não tenho, mas eu testo. Eu vou testar todos os medicamentos que precisar. É, mas é algo muito seguro. Então, por exemplo, no caso, essa medicação que eu tomo... Hoje eu sei a medicação que eu tomo, que é o Estelara, no primeiro ano do estudo. Eu não sei que medicação eu tomo. Nossa. É muito legal, assim. Para evitar um placebo, talvez? É, porque eles testam medicação, placebo e vão testando mês a mês e vão te acompanhando ali toda a sua evolução para ver o que funciona. E é uma droga que já é utilizada no mundo inteiro. É a mais moderna que tem para a doença de Crohn. Já era utilizada fora, em outras doenças, que eu não sei nem dizer quais são. Mas aí viram que poderia ser um aliado no combate à doença de Crohn e num tratamento. Então, hoje eu testo essa medicação. E é muito legal, porque se eu tivesse que desembolsar para comprar essa medicação, eu pagaria mais de 40 mil por mês. Nossa. E eu consigo tudo, sim, gratuito. Tenho ajuda de custo para ir até a pesquisar e fazer... Fico em Santo André, né? A clínica que eu vou. Então, eu tenho ajuda de custo para combustível, para lanche. Os exames é tudo muito doido, porque eles fazem aqui em Santo André e mandam para os Estados Unidos. Então, roda o mundo inteiro os resultados, assim. E ajuda outras pessoas também. E ajuda outras pessoas. É legal, né? Muito da hora. Eu quero aproveitar ainda esse ponto, porque você comentou uma coisa que me puxou, assim. Eu falei, cara, isso é importante. Porque muita gente não se importa tanto, assim. E como foi para você chegar nesse diagnóstico da doença de Crohn? Porque, poxa, sintoma é uma questão muito, né... Relativa. Relativa. Então, às vezes, eu não acho que seja e tal. Mas é da hora, até, talvez, para a galera também ficar de olho e buscar se cuidar. A gente já teve tantos casos aqui falando de saúde, né? Já vale mais um toque para quem estiver ouvindo também. Não, legal. Quando eu descobri a doença de Crohn... Gente, eu falo isso abertamente porque para mim não é nenhum tabu, tá? Então, eu falo mesmo para incentivar. As pessoas falam, mas você vai contar? Não, gente. Eu conto porque é para incentivar. Preciso que as pessoas entendam, né? E eu tinha consulta marcada no posto, consulta ginecológica, assim, de rotina. Mas a minha tia que me atendeu, ela era clínica do posto. E aí, eu senti que eu tinha um carocinho, assim. Como se fosse esse ossinho que a gente tem embaixo da pele. Perto ali, tipo, no cofrinho, vai. E eu falei para a doutora, eu falei, doutora, eu tenho um carocinho. Eu não sei se é, sei lá, um pelinho, né? Alguma coisa, mas eu achei esquisito, porque ele me pareceu, assim, um... Embaixo da pele. Mas era coisa do tamanho de um, sei lá, de um grão de arroz, assim, né? Mas eu falei, não, qualquer coisa a gente já fica, né? É bom ver o seu corpo, né? Caroço não é normal ter, né? É, não é normal. Era como se fosse um grão de arroz embaixo da pele, assim, a sensação. Mas não incomodava, nada. Aí ela pegou e falou assim, ela não me examinou, a médica. Aí ela falou, ah, passa Proctil. Eu falei, mas Proctil é remédio para hemorróida, não faz sentido. Ela falou, ah, você tá tomando amoxilina? Continua tomando. E vai dar bom. Ah, então tá, né? Não me incomodava mesmo. Aí realmente diminuiu. Isso foi, assim, final do ano. Tá. Aí quando... Isso foi bem dezembro. Quando chegou em janeiro, cresceu de novo esse carocinho. Ficou mais ou menos o tamanho de uma bolinha de gude. Já incomodava. Não incomodava. Eu não sentia nada. Ele tava ali, mas eu não sentia dor, não coçava, não irritava nada. Só tinha um caroço embaixo da pele. Aí eu peguei e fui até a UPA, na época. Aí o médico também não examinou. Ele não me examinou. Ele me deu um encaminhamento pro cirurgião. Ele falou, passa com o cirurgião e ele vai ver o que que é. Ele vai te examinar. Fazer uma biópsia, ver se não é alguma coisa, né? É, então. Passou e ele me passou. Não sei por quê, mas tudo bem. Eu não estudei medicina pra fazer. Na minha cabeça não faz sentido, né? Mas ele é médico, não... Confiei. Ele me passou um anti-alérgico na veia. Enfim. Sabe muito. Tá bom, né? Pelo menos não foi um de pirona, né? É. Tudo bem. E aí isso foi numa coisa de uma quinta-feira. Na sexta-feira eu trabalhei, não pude ir até o agendamento. Mas também você fica naquela. Bom, eu preciso ir lá marcar, mas acho que não é tão urgente assim. Pode esperar até semana que vem. Que aí eu estaria menos atarefada no trabalho. Semana que vem eu vou. E aí nisso eu... Beleza, saí no sábado, curti, dancei. O negócio diminuiu realmente metade. Eu falei, ah, então acho que vai sumir nos próximos dias. Então... O anti-alérgico ajudou. O anti-alérgico ajudou, né? Então vai ver que era realmente uma alergia, sei lá, né? Sim, às vezes. E aí quando chegou no domingo, eu lembro que eu tinha dormido na casa de uma amiga e na hora que eu acordei, que eu fui fazer xixi assim, que eu fui fazer a higiene, eu falei, hum, acho que alguma coisa deu ruim aqui. E aí esse caroço tava do tamanho de um limão, assim. Nossa! Tinha crescido muito, assim. Aí eu olhei... De um grão de arroz pra um limão e em quanto tempo? É muita coisa. Questão de, vai, 30, 40 dias no máximo. Nossa! Eu ia ficar preocupado. Eu ia ficar em choque. Aí bateu um desespero, assim, nessa hora. E aí na segunda eu fui no agendamento lá da Santa Casa. Daí eu lembro que foi muito... Foi época esse dia. A moça olhou pra minha cara e falou, olha, eu sei que você tá sofrendo. Porque daí realmente começou o sofrimento. Porque tampou meu intestino. Nossa! Foi algo terrível, assim. Muita dor e era absurdo, né? E ela falou, olha, eu sei que você tá sofrendo muito, mas eu tenho um médico na quarta-feira que ele é meia boca. Eu falo desse jeito. Espera até quinta-feira. Que na quinta-feira eu tenho um médico incrível e que eu sei que esse médico vai te ajudar. Tá. E aí, beleza. Chegou na quinta-feira. E aí eu lembro que era uma quinta-feira antes da quinta do carnaval, assim. Faltando uma semana pro carnaval. E eu tinha o meu bloco. E eu tava no telefone muito possessa da vida, brigando porque meu abadá tava errado. Meu material não tinha ficado pronto. E aquela loucura, né? De organizador de eventos, assim. Era aquela doideira. Aí eu entrei na sala, eu lembro que era meio-dia e aí teve um acidente. Sei lá, o médico foi me atender seis horas da tarde. E eu muito puta. Nossa. Já tinha brigado até lá na Santa Casa. E a minha surpresa... Tive duas surpresas, na verdade. A primeira é que na hora que eu vi aquele médico, eu já tinha sonhado com ele seis meses antes. Oxi. Pois é, eu sonhei que ele era uma pessoa toda de branco, assim. Tava sentado num lugar meio árido, assim, embaixo de uma árvore, junto com a minha mãe. E ele falava sempre pra minha mãe, fica tranquilo, eu vou cuidar muito bem dela, tá tudo certo. Você não precisa se preocupar. Então, quando eu cheguei, primeiro o impacto foi, nossa, peraí, eu já sonhei com ele. Foi muito nítido, assim. Que doideira. Não, foi muito doido, foi muito doido. E aí, realmente, ele foi um anjo na minha vida, porque aqui, hoje, esse médico maravilhoso, graças a Deus, doutor Ayrton, te amo, te devo a minha vida. Ele trabalha aqui na Santa Casa de Santa Isabel até hoje. Aqui ele atende como cirurgia geral, mas fora daqui, no Santa Marcelina, ele atende com pessoas que têm câncer no intestino. Caramba, era o especialista que você precisava. Era realmente o anjo, assim, que eu precisava, né? E aí, ele soube identificar, sim, fiz o exame de toque na hora, que foi imprescindível, e na hora ele identificou que eu tinha uma fístula perianal que estava prestes a se romper. Nossa, nossa. Então, eu saí da sala dele e fui direto pro centro cirúrgico. E eu, não, mas... Ele, não, não tem mais. Mas o carnaval, não tem carnaval, não tem mais. Você vai operar agora. Se aqui tá prestes a estourar, se aqui estourar, você vai morrer. Porque isso aqui já era uma sepse, né? É infecção generalizada na hora. Então, você vai operar agora. Aí, eu saí, operei, fiz a cirurgia com ele. Aí, a gente colocou um cedém, eu fiquei seis meses com o intestino ainda aberto, porque não pode dar ponta, então ele tem que ir cicatrizando. E aí, foi... Aí, depois, nesse tempo, eu fui fazer os exames, aí fiz a colonoscopia, que é um exame que todo mundo foge, gente. Mas é super necessário. Seu médico pediu, leve a série, faça e faça o preparo, certo? Porque ele pode salvar a sua vida. E aí, eu tive o diagnóstico. Mas eu demorei ainda uns seis meses depois da cirurgia pra ter o diagnóstico. E aí, quando eu tive o diagnóstico, ele falou, olha, você tem uma doença que não tem cura. Uma doença grave que não tem cura. Eu falei, tá bom. Eu palhaça, né? Falei, tá bom, doutor, mas define o que é uma doença grave. Eu vou morrer daqui três dias? O quão grave é esse grave? O que é grave? O que é grave para você? Ele falou, vamos morrer daqui três dias? Ele falou, não, é algo que você vai ter pro resto da vida, tem tratamento, mas não tem cura. Eu falei, ah, meu, suave. Tem tanta coisa pior aí, né? Eu posso me tratar, eu vou continuar viva. Acho que não é tão grave. É, então não é tão grave. Tô viva, então tá ótimo, né? Tô no lucro. Um bom jeito de ver, é um bom jeito de ver. É. E foi bom. Então, assim, eu não vou parar minha vida por conta do Crohn. Né? Eu não quis doença nenhuma, ela veio porque ela quis. Então, a partir de agora, eu vou viver, normal. Se ela veio, agora ela me aguente. Ela que me aguente, porque eu não vou parar nada. E, de fato, nunca parei. E aí, foi ele que me indicou, o doutor Alexander, que também é outro anjo do Santa Marcelina. E quando eu cheguei lá, tava saindo uma outra fístula, a um centímetro e meio do ânus. Aí, tive que operar, por sorte. É, não precisei fazer aquele processo de abrir o intestino de novo. E aí, comecei o tratamento. Aí, eu fiquei oito anos com a medicação de alto custo que tinha pelo SUS. Que foi um tratamento muito bom, inclusive, porque a expectativa era de dois anos e meio. Eu fiquei oito. Caramba. Fiquei oito anos. E aí, depois que parou de fazer efeito a medicação, daí eu fui pra esse estudo lá na Pesquisare, que é onde eu tô até hoje. Maravilhoso. E, gente, é incrível. Inclusive, vou fazer um merchandising. Por favor. Foi uma ótima causa. Que legal. Eles têm vagas pra estudos de doença de Crohn, colite, asma crônica, dermatite utópica, DPOC. Então, é pesquisar isso. E é um processo seletivo? Desculpa a pergunta. Tem alguns critérios. Pra cada tipo de estudo, precisa ter um critério, né? Diagnóstico a princípio, tudo bonitinho. É, mas cada um tem um critério específico que eles precisam testar, assim. Legal. E é muito sério, gente. Pra eu poder participar, eu assino, periodicamente, um documento de 47 páginas. Caramba. É muito seguro, assim. É muito legal. Que da hora. E dá pra encontrar ele só pra caso o pessoal tenha curiosidade? Você tem algum site? Entra no Instagram, pesquisare.saúde. Acho que é mais fácil pra todo mundo achar pelo Instagram. E aí, lá tem o link pra WhatsApp, pra tudo, assim. Caramba, olha. Você desbloqueia uma parada, assim, que você fala, mano, tá vendo, cara? Cara, te deixar de lado, não. Se cuida. Às vezes não é uma condição, como a gente falou da doença de Crohn, mas, poxa, às vezes você fica deixando de lado suas coisas aí da sua vida. Você tem que se cuidar, né, meu querido, minha querida? Vamos pra cima. Eu tive um tio que morreu disso aí, ó. É, foi isso mesmo. De não ter se cuidado. Exatamente. Depois, quando foi, já era, mano. Então, se cuidem. Você, Luan, já tinha ouvido falar nessa doença? Não. Acabei de ouvir agora. Eu nem procurei, porque quando a gente tava conversando, tal, falando, né, tipo, da entrevista, tal, eu falei, quer saber? Eu vou ouvir da Daphne. Eu quero a experiência dela. Porque, assim, é uma doença que eu acho que não tem muita gente falando sobre. Não tem. Muito legal a gente trazer isso, né, pro pessoal saber um pouquinho mais. A Daphne é a segunda pessoa que eu conheço que tem, né? Eu tive um vizinho meu que ele teve, só que ele descobriu bem tarde. Muito tarde. Mas eu também nunca tinha ouvido falar, eu aprendi com ele, né, durante o trabalho no posto de saúde, né, então... O processo dele ali, do cuidado e tal. Eu fiz bastante as visitas lá, porque ele precisou bastante, né, da ajuda do posto de saúde também. Mas, ela falou também sobre a colono, e a coluna é uma coisa que... A galera foge, né? A galera foge, realmente. E muita gente fala sobre isso. Que foi no médico, que o médico passou, só que eu sou muito novo. Nossa, não vou deixar. Já ouvi muito sobre isso, então, ó... Galera, vamos se tocar um pouquinho mais, né? Saúde é o que interessa. Exatamente, exatamente. Aproveita agora, vai. Tem tempo. Sabe o que aconteceu comigo? Eu estive o ano retrasado, né? Tive uma crise, precisei ficar internada. Não sei se foi algo relacionado ao Crohn, mas tive uma crise, né? E aí, eu tava aqui na UPA internada, e aí tinha uma pessoa que tava aguardando pra ir pra Mogi. E esse rapaz, que tava internado lá comigo, tinha tido câncer no intestino, e aí ele estava sentindo dores e estava com um inchaço na região perianal. E aí, o médico passou, conversou com ele, ele avaliou e tal, e ele ficou quieto. Ele não contou pro médico desse inchaço, desse desconforto, ele tava pensando que podia ser também uma hemorroida, algo do tipo, e ele não quis contar. E aí, o médico veio, conversou comigo, e aí eu mostrei as colonas, expliquei, contei todo o meu histórico, né? Porque era um médico que eu nunca tinha passado, né? Aqui na cidade. E aí, ele e a esposa que tava ali de acompanhante ficaram prestando atenção, né? Assim, aí depois, aí ele ficou com vergonha, daí a esposa veio conversar comigo. Ele falou assim, nossa, mas você é nova e passou por tudo isso. Eu falei, olha, meu marido tá com tal problema, e ele ficou com vergonha de falar com o médico, de conversar, né? Daí eu falei assim, não, você não pode ter vergonha. É o seu corpo, é normal, gente. A gente banaliza tanta coisa, e isso que é importante, a gente vai, né, ficar com vergonha, não tem porquê. E é a sua saúde, isso pode colocar em risco a sua vida. E aí, eu lembro que eu tava com a minha pasta, com as fotos ali das colonas e tudo, aí eu mostrei, expliquei pra ele, falei, olha, dessa forma é o intestino saudável, aqui é o nosso, como fica, com as inflamações e tal, né? Porque o Crohn, ele faz com que dentro ali do seu sistema digestivo, né, do seu intestino grosso, por exemplo, ele vá criando várias, várias inflamações, assim. Sabe quando a gente vê em desenho nariz de bruxa? Quando a gente vê a coluna, assim, por dentro, é mais ou menos assim, cheio de verruguinhas, digamos assim, né, cheio de inflamações. E aí, eu mostrei, aí ele ficou pensativo, aí ele falou assim, nossa, muito obrigada por conversar comigo. Aí, ele foi, chamou o médico, o médico voltou pra lá, foi atender e aí, e contou. Então, quer dizer, já era um paciente que tava num quadro ali, esperando transferência, com sintomas ali, né, ele já tinha câncer no intestino. Já era uma questão séria. Já era uma condição séria e tinha um outro quadro que podia gravar aí no quadro dele, mas ele tinha vergonha de falar. Então, quando você incentiva alguém a se cuidar, nossa, isso é demais. Você fala, uou, então quer dizer, o meu problema serviu pra ajudar alguém. Que bom, é gratificante. Isso aí pode ter mudado o diagnóstico dele ali muito. Com certeza. E às vezes é você, só você sabe do seu corpo, né? O médico tá pra te ajudar, você tem que falar, sabe? É engraçado quando você é pequena e sua mãe vai no médico assim, fala o que você tá sentindo. Não tô sentindo nada. É, não tô sentindo nada. Fica um negócio assim, parece que a gente não pode sentir nada, né? Não, gente. Você pode sentir, sim. Porque é pra se cuidar, pelo amor de Deus. Se cuidem. É normal, gente. E hoje a maioria dos lugares são mais humanizados, né? Sim, sim. Vai dar certo, gente. É isso aí. O importante é começar a se prestar atenção mais. Com certeza. Não é isso, Júlio? É isso! E eu vou querer começar agora o quadro puxando perguntinhas aqui do Instagram, porque tem muita pergunta e eu tô com medo de... Pode fazer pergunta cast? Pode fazer pergunta cast. Então vamos pra... Tenho medo. A primeira pergunta, então? A gente não tinha um... Opa! Um jingle pro quadro de perguntas? Do episódio dos dubladores? Hora de perguntas. Ah, mas aí... Era do perguntas anônimas. Mas era porque... Se o editor conseguir pegar o áudio lá e colocar... Mas eles falaram que eram perguntas anônimas. É, mas esse eu vou falar o nome das pessoas. Aquele dia não deu certo. Ah, droga. Ia ser bom, tá? A primeira é a pergunta... A minha primeira pergunta é... Daphne, você está preparada? Tá preparada. Vamos que vamos. É sobre isso. Se quiser dar mais um gole na sua barbarela, fica à vontade. A minha barbarela de morango. Eu tô muito bom. O Rafael Nader mandou uma perguntinha. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Meu amigo, já olha. Conhecendo a peça... Daphne, como você se sente sabendo que carrega a Santa Isabel nas costas? Ah, nunca, gente. Nunca. Nunca, nunca. Jamais. Já começou, já. É meme, viu, gente? Pra quem não conhece, isso é um meme, tá? Por favor. Você não sente dor nas costas no dia a dia? Não, não sinto. Ah, então tá carregando tranquilo. Tá mais uma. Respondeu a pergunta. Respondeu a pergunta. Ela tá de boa. Carrega de boa. Não, imagina. Santa Isabel é incrível e tem muita gente incrível aqui. Nunca, jamais. Mais do que alguém é melhor que alguém. Você não carrega nas costas, você carrega no coração. No coração, isso aí. Além de tudo, é humilde. Como é que pode? Vai, agora é da... É da... Dai Fit. Ela falou que... Ela falou que você é a mais maravilhosa. Ah, Dai. Dai que maravilhosa também. É, inclusive, né? A gente falando do assunto, a Dai foi uma pessoa que... Eu tive meu diagnóstico de Crohn e um tempo depois ela teve diagnóstico de colite. Caramba. Também. Então, partilhamos muitas descobertas juntas. Hoje ela... Minha filhada amada, amo demais. Hoje ela tá morando em Itapema. Tá lá, maravilhosa. Toda Fit. Você falou que colite também entra na questão do girassol? Entra também. Caramba, diabete, colite, nem imaginava. Tem, são mais de 60 diagnósticos. Caramba, interessante. Calvície não entra não, né? É, não. Só na fila do BK. É que essa é visível, né? É no BK, vai, né? Só no BK. É que é visível, né? É. É o invisível aqui, né? Não é porque eu uso boneco e não é visível. Eu nunca vi comprar boneco por dia. Porque é mentira. Mais um. Aproveitando a pergunta dela, a gente já pode entrar num assunto aqui. Eu não sei qual é, mas... A Cris Lirali, é isso? Cris Lirali. Cris Lida. Lira. Tá. Ela falou assim, ela quer saber se na parte do agronegócio... Ela falou assim, eu quero saber da parte do agronegócio. O que você dá de dicas pra quem quer iniciar na área? Então vamos falar também de agronegócio depois. Caralho! A Daphne é... Subiu o nível do papo também. Não é? Tá aí. Caramba, não. Estava preparado pra essa pergunta. Ainda bem que ela que responde. Vamos lá. O agro, ele é fascinante, gente. Eu sei que a gente escuta sempre muitas críticas. É. Mas o agro é simplesmente comida na mesa. Ponto. Né? Então, assim, é fascinante. É um mundo fascinante. O relacionamento do homem com a terra mesmo, né? Com a terra, com a natureza. Então, precisa acontecer. Então, o agro é fascinante e necessário. E é um setor onde tem muitas oportunidades, né? Até algumas comunidades sempre foram mais fechadas e tudo mais. Mas hoje, tem se qualificado, buscado tecnologias. Hoje, no Brasil, as maiores patentes, né? O desenvolvimento tecnológico brasileiro hoje está dentro do agronegócio. Então, por exemplo, a nossa... A Embrapa, ela é líder em desenvolvimento de patentes tecnológicas. Então, assim, é algo incrível. Então, acho que para quem está assistindo e talvez não conheça muito, eu sempre dou um exemplo. Imagina que você entrou no supermercado. Imagina que você entrou ali no português, assim, pelo corredor do meio. Cada corredor, cada item, cada produto do supermercado ali dentro faz parte da cadeia do agronegócio. Então, desde a embalagem, da fruta, um produto, a cerveja que a gente está tomando, tudo isso faz parte do agro. Eu sei que, a grosso modo, a gente acaba imaginando ali, né? Soja. Soja. É, soja. Vem logo... Só que está na terra. É, a gente pensa assim, ah, é soja, é mato, é plantação. E, na verdade, não. Então, por exemplo, ah, você tem leite. Ah, o leite está caro. Quatro reais está caro. Mas, espera aí. A gente tem a parte antes da porteira. Então, a gente tem a vaca que precisa ser cuidada. Tem o animal que precisa ser ali inseminado, reproduzido. Tem a medicação. Então, entra a parte farmacêutica. Tem a parte nutricional. Aí, tem a produção de grãos ali para a alimentação daquele animal. Aí, tem a parte de desenvolvimento da indústria. Que é o desenvolvimento tecnológico. Que vai criar um maquinário para ajudar o produtor, por exemplo, a extrair o leite da vaca de uma forma confortável. Por exemplo. Aí, você tem a parte logística. Porque daí você tirou o leite. Você precisa armazenar esse produto. Então, você tem que ter temperatura correta. Você tem que ter ali vigilância sanitária. Então, tem a questão de saúde ali. Não só do homem, mas do animal e do ambiente. Aí, vem para a parte logística. Então, como que esse leite sai da propriedade ali, in natura, né? E vai parar numa indústria para ser processado. E aí, depois você tem a indústria ali da embalagem. Que vai produzir a caixa de papelão. A tetrapaque. Ou seja lá o que for para armazenar aquele leite. E aí, depois você tem o cara que vai comercializar esse leite para o mercado. E aí, você tem dentro do mercado a gestão. É uma cadeia muito grande. É uma cadeia muito grande. É o que a gente chama de antes da porteira, porteira e fora da porteira. E isso para todos os setores. Então, abrange muita coisa. Aqui na cidade mesmo, a gente tem uma empresa. É uma indústria de peças mecânicas. Que eles fabricam peças para silo. Que é a armazenagem de grãos. Então, são componentes para construção de silagem. Então, apesar de ser uma indústria focada em, sei lá, metalurgia, eu acho. Está dentro da cadeia do agro. Então, assim, é muito amplo. Dentro do curso de agronegócio, a gente foca sempre mais em gestão. Entendi. É, porque gestão é a palavra, né? Falando de toda essa cadeia. É, depois de tudo isso, tem que ter, né? Eu tenho uma pergunta de uma pessoa extremamente leiga, assim, que eu sou. Eu queria, sem medo de ser feliz na hora de fazer essa pergunta. Mas, por que na minha cabeça, assim, eu fico imaginando o agro? Por que que muito eu vejo, ou pelo menos posso estar vendo errado, né? Porque eu não estou nesse aspecto. Porque parece que a sensação que dá é que muito do que é bom do agro vai para fora e não fica aqui no país. É, isso é verdade. Por exemplo, frutas incríveis que nós produzimos são exportadas. Flores, as melhores flores são exportadas. Os grãos, por exemplo, castanhas, nozes, são exportadas. Porque exige um cuidado muito grande na produção. Exige um custo de produção muito grande. E aí acaba que o mercado brasileiro, de modo geral, não paga por esses produtos. Então, é muito mais viável. Esse é um dos motivos, né? Aí acaba muito mais viável você investir mais naquela produção, com produtos melhores, né? Para ter um produto final com mais qualidade e mandar para fora. Claro, gente, todo mundo quer receber em euro ou em dólar hoje. Sim. Então, infelizmente é isso. Então, nós temos produtos bons aqui no Brasil, mas não tão bons quanto o que exportamos. E talvez até nesse processo, assim, ouvindo você, de quem faz, estuda isso, talvez até por parte da própria gestão, né? Talvez entre aí um pouco desse olhar também de ter esse equilíbrio, né? De talvez ter a grana para fazer rodar, mas que também fique para cá alguma coisa, né? E nisso não é nem questão só de aumentar o imposto das coisas, é aumentar os benefícios do pessoal do agro. Exato, exato. Até porque muita gente não... Para que fique aqui, né? É, porque eu penso assim, começa, por exemplo, lá da agricultura familiar. Sim. Porque não é o agro só pela estrutura, né? Não só das grandes empresas. Exato. E aí esse olhar, às vezes, dos pequenos produtores, às vezes, eles estão ali. Então, é um olhar que, poxa, com a gestão, com o estudo B, a gente leva para essa galera das pequenas... A da agricultura familiar, acho que basicamente tem um pouco também disso, né? É, uma coisa vai complementando a outra, né? Então, por exemplo, a gente precisa dar assistência para os pequenos produtores, para que se organizem, criem uma cooperativa, uma associação, por exemplo, para que eles consigam empréstimos, financiamentos, se qualifiquem, né? E para poder buscar mais recursos e aumentar a capacidade de produção. Não só isso, precisa melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores do campo, né? Então, aí, por exemplo, a gente entra numa esfera um pouco mais... Eu vou dizer municipal, mas não restrito a... Não a Santa Isabel, tá? Isso de modo geral. Então, digamos que seria um processo mais interno de gestão pública, assim, né? De incentivar e de cuidar dessas pessoas, cuidar de famílias, da suporte. Por exemplo, o município conseguir maquinários, né? Um produtor pequeno, ele não consegue, muitas vezes, comprar uma máquina, ainda que ele consiga uma linha de crédito, de financiamento, é muito arriscado. Então, peraí, vamos tentar trazer uma máquina do município que pode ser emprestado para todo mundo, por exemplo, né? E aí, depois, a gente entra numa esfera um pouquinho mais além. Para que essa produção toda seja escoada, como que está a nossa infraestrutura? Nós investimos muito em estradas, rodovias... Pô, não tem trem. É, são caríssimas e não temos linha férrea, né? Que é o custo mais em conta. Poxa, a gente tem um exemplo aqui da cidade, a gente tem represas. Ah, será que não daria para ter um tipo de transporte, sei lá, navegável? Sim, sim. Que diminua o custo? Então, assim, precisa ter mecanismos também que facilitem a logística disso. E aí, depois, vem no aspecto federal também, mais linhas de crédito, mais políticas públicas voltadas ao setor. É isso aí, mano. E quem está ali no estudo, até para fechar, que o Júlio está engatado na outra pergunta, você faz... você estuda, você é formada... Isso me passou, eu falei, ela estuda, ela é formada? Eu não peguei nisso no briefing. Me explica melhor como é que é essa faculdade aí. É, eu sou formada em agronegócio. Show. Hoje, inclusive, a gente está num projeto bem embrionário, assim, com muito carinho, que é o projeto Impact Agro. Impact Agro. Porque, curiosamente, nós temos outras profissionais de agronegócio aqui na cidade, mas todas mulheres e todas estudamos juntos, assim, na mesma leva. Nossa, o destino uniu vocês. Foi, foi o destino. Então, criamos esse projeto Impact Agro justamente para falar sobre o agro, te dar dúvidas, assim, sobre o agro na nossa região. Então, é um projeto que está caminhando, assim, e... Mas sou formada em agro. Que da hora. Formada em FATEC. Aí sim, tá vendo? Fica aí. E foi todas as meninas que foram no programa. Isso, todas que estivemos lá com o Tiburcio e com a Jane. O programa é o... Vivendo Tradições. Vivendo Tradições. Ah, tá aí, viu? Mulheres no Agro. Mulheres no Agro. Não pode ser o magro, né? E sabe o que é mais incrível? Dentro do agro, cada uma seguiu por um caminho. Então, por exemplo, eu já era formada... Quando eu fiz agro, eu já era formada em eventos e fui formada em marketing também. Então, eu segui mais pela parte do turismo rural. Que é o que eu sempre gostei, me identifiquei bastante. Mas, por exemplo, a gente tem a Jéssica com assuntos regulatórios, que hoje atua numa empresa química, de cosmético, né? Então, ela tá na área química. A Letícia foi trabalhar na parte de alimentos, segurança alimentar e nutrição. Aí tem a Dani com a parte de contabilidade. Caramba. É muito rico, gente. Já é uma estrutura de uma empresa, já, né, senhora Daphne? É verdade. E a Bia foi pra veterinária. Então, são todas as vertentes do agronegócio. E aqui na cidade. Tá aí, à frente do Impact... Como é que é? Impactagro? Impactagro. Eu gostei do jogo da palavra, porque é Impactagro, entendeu? Entendi-la. Isso aí. Entendeu? Mais uma aqui agora. É do Léo Fritz. Ou da Léo Fritz, não sei. Saudades de tu. Bora marcar... Bora marcar de se ver novamente. Chega de preguiça. Chega de preguiça, teve um... Ai, gente é um amigo muito querido. Já aproveita e fala pra ele. Quando é que vocês podem marcar? Isso aí, ó. Você tá me devendo um churrasco. Vou cobrar agora. Vou cobrar aí. Rede Nacional. Um churrasco pra assistir o DVD do... Homenagem lá a João Paulo e Daniel. Daniel, 30 anos. Tá me devendo. Isso aí. Tome. Tome. Isso aí. Você foi provocada. Pague seu aluguel. Bom dia, caloteiro. Agora, do Fernando de Giamo. Ele quer saber qual primo seu dança melhor. Ah, eu sei. Com certeza. Os caras vêm cobrar. Nossa, eu arrumou só farpa as caras. É o primo dançarino. Ah, olha lá. Ó, é uma perguntinha do Bobo. TR Guilherme. Valeu, Bobo. Ô, Bobo. Você que sempre ajuda a gente aqui, né? Pô, fortalecendo. Sempre aparece de forma, né? Adocicando a boca aí dos nossos convidados. Obrigado, hein, Bobo. Só vou falar mais uma coisa, hein? Ganharam lá o Chiquinho. Isso. Com o melhor franquia da rede Chiquinho. Foi São Isabel, hein? Foi São Isabel. Fala deles, ó. Fala deles. Pelo amor de Deus. Quer ir continuar na tela, então? Também já vai lá. Já come seu Chiquinho também. Porque os caras são... Fora! Os caras ganham de primeiro, velho. Mas, ó. Melhor franquia da região é São Isabel. Mas, gente, é só os melhores, tá? Só os melhores que patrocinam. Só os melhores aqui, é isso. Mas qual foi a pergunta do Bobo, então? Nós ganhamos aqui, ó. Reforçando. Nós ganhamos vários só melhores. Daqui a pouco, nós vamos encher de quadro aqui, tá? Fazer a parede do Bobo Esponja. Vai ser, exato. Muito bem. Ganhamos de novo, né? Melhores podcast. Obrigado aí pra todo mundo que voltou. Vamos aproveitar, então, agradecer. Obrigado. Uma salva de palmas. No bistrô nós ganhamos também. Então, mas... Mano, olha isso. E se tiver o troféu de melhor saudade, ele vai ganhar de novo. Um beijo pra minha mãe, né? Que ganhou como melhor chefe. Aí! Beldo Chacoia Caçamba. Muito bom, muito bom. Agora, assim, a perguntinha do Bobo. Obrigado, Bobo. Ele falou que adora seus vídeos. Muito obrigada. E ele quer saber o que significa Coco Chanel. Ah! Valeu, Bobo, pela pergunta. Você diz o Coco Chanel mesmo? É, mas acho que é dos seus vídeos. Será que é do vídeo do perfume? Será? Não sei. Se você não sabe, nós não saberemos. Não sei, acho que sim. É Coco Chanel mesmo. Eita, aí eu não sei. Coco Chanel. Ah, eu não sei. É novidade pra mim. Será que eu deixei passar alguma coisinha em algum vídeo que eu não preste atenção? Eu não sei. Pelo que eu fiquei sabendo, aconteceu nos comentários de um vídeo aí. Esse bobo, mano. Nossa, gente. Não sei se você vai lembrar. Mas você ia falar de outra coisa. Você ia falar do perfume. Eu não lembro. Nossa, eu não lembro. Vou olhar os comentários agora. Dá uma olhada. Não, me dá um spoiler, por favor. Eu não sei muito bem da história. Eu fiquei sabendo meio por cima. Esse bobo. Bobo, conta a história depois, né? É, me conta a história. Fica me olhando ainda. Deve ser aquelas zoações lá do Calabresa, alguma coisa? É, deve ser. Deve ser um Coco Chanel. Deve ser alguma resposta meio na zoeira ali. E o que é o... Deve ser. Sem esse contexto, assim. O que é esse Coco Chanel aí? É um perfume. Perfume? É, é um estilista, né? Era uma estilista. E aí hoje tem a marca e hoje tá muito relacionado a perfumes, né? Entendi. Tá certo. Então se você chamou, a pessoa é cheirosa, então, né? Mas eu não lembro. De verdade eu não lembro. Vou até olhar os comentários. Chama a Daphne aí no inbox, ô bobo. E aí qualquer coisa você fala, é sobre isso. Me manda um print, por favor, porque eu não lembro. É sobre isso. Bobo. Você é bobo, hein? Você é bobo, hein? Bobinho. Mas no mínimo deve ser alguém se achando. Eu devo ter te dado um barato, alguma coisa assim. Grande bobo. É isso. Agora a pergunta da Bia. Bia Batista, obrigado, Bia. Ela quer saber qual foi o seu pior date. Meu Deus! Eita. Tem, olha... Só coisa ruim aqui. Seu primo acabou de falar, agora o do date, o que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. Gente, tem um amigo que prestem, porque os meus amigos... Os meus amigos, inclusive a Bia hoje me deu um presente aqui. Ela falou, não, você vai no podcast, deixa eu maquiar você. Me deu uma sorte. Obrigado, Bia. Estamos famosos, viu? Estamos famosos. O pessoal vai maquiadora profissional pra vir aqui. Pois é. E a Bia é culpa do Júlio, né? É? A Bia é culpa do Júlio, porque eu não a conhecia pessoalmente. Daí fui fazer as fotos com o Júlio. Negócios. Aí eu precisava de alguém pra fazer a make. Daí ele me indicou a Bia. E aí a gente descobriu que a gente dividiu o mesmo neurônio. Dividiu o mesmo neurônio, essa ganagem. A gente parece aqueles dois bichinhos da era do gelo, sabe? Os dois bombazinhos. Muito bom. E aí somos eu e a Bia. E é sobre. Então, eu e a Bia, a gente não bate bem da cabeça, assim. E somos... Deixa baixo o pior date? Você não quer contar? Deixa baixo. Tem uma lista, assim, eu acho, talvez. Deixa baixo. Deixa baixo. Nós ficou curioso, mas vamos ficar juntos. Você não quer falar o lugar? Porque, pô, a gente queria saber alguma coisa. Você não quer falar só o nome da pessoa? Não, não. Mas o que fez ser ruim? É. Foi um combo, talvez. Foi um combo. Entendi. Tá certo. É. Olha a Bia. Você mandou uma pergunta pesada, eu acho. Poxa, Bia, é só pergunta. É, o programa seria censurado. Não, deixa baixo. Que isso? O que é isso? Rapaz. Que isso, meu filho? Eu não gosto de falar o nome de ninguém errado. Já falou de muitos. De muitos. Nossa, gente, bastante perguntas. Achei que ninguém tinha mandado nada. Bom, bom negócio, filha. Você não sabe. A Simone Oliveira, ela quer saber se você sente preconceito sendo uma mulher no meio do agro. Olha, até hoje não. Até hoje nunca senti nenhum tipo de preconceito, não. E acredito que as meninas também ali, não. O que tem muito, acho que as pessoas respeitam, né? Porque veem que nenhuma de nós está se aventurando em algo, né? Então, acho que nunca tivemos, assim. Pelo menos eu não lembro de nenhum episódio, assim, né? Que bom. Acho que talvez, talvez quem esteja mais diretamente ligada ao campo, assim, né? Que ainda, a gente sabe que ainda tem, existe muita questão cultural ainda em alguns extremos, né? De machismo e tal. Pode ser que, pode ser que aconteça, né? Mas comigo e com as meninas, por enquanto, nada de preconceito. Que continue assim. Que bom, que bom, que bom. A Sol e a Asfite tá querendo saber se você tem medo de flopar. Ah, sempre, né? Todo mundo tem medo de flopar. Vocês não tem? Vocês têm medo de flopar? Temos. Agora eu perguntando. Ah, o medo, ele é... Bom, vamos ser mais ou menos agora. Eu não sei se é medo, acho, a palavra mais. Porque, sabe o que eu acho da gente? Diga. E eu acho que serve pra você, talvez. O lance do flop. É ela que tem que responder, eu tô falando, né? Ah, depois eu falo. Não, é assim. É, Loura, ninguém quer saber do que você quer falar, não. É, ela, mano. Não, mas eu quero saber, contei. Não, eu penso assim. Não é medo, mas tipo, se flopar, a gente faz outra coisa. A gente faz piada, hein, sim. É, vai ter outra ideia. É sobre isso que eu ia dizer. Pronto, dá. Eu me empolguei, né? Eu fiquei brava. Não, mas é isso. Acho que não é... Não é medo, assim. Mas quando você começa a criar coisas e tirar do papel, acho que independente de ser na internet ou no meio físico, né, digamos assim, sempre rola, acho que um pouco, não digo medo, mas talvez um pouco de insegurança, de, ai, como que as pessoas vão julgar, como que as pessoas vão interpretar isso, né? Será que vão aceitar? Mas isso é coisa que você vai... Muito. Vocês não sentem isso, às vezes? Você vai arriscar algo, né? Às vezes até pesa. Aí você vai lá e fala, hum, deu errado, talvez. É, e às vezes algo que você nem espera, que você faz e fala, acho que isso aqui, tá. E aí... E vira. E vira. E vira um sucesso. Então, não adianta. Você tem que ir sentindo e tá preparado pra fazer piada depois. Eu acho que é. A piada salva. E preparado pra mudar, né? A internet exige isso. Total. Uma hora satura. É verdade, é verdade. O flop, então, é o sinal da mudança? Sim, com certeza. Se flopar, faz outra coisa. Se faz diferente. Consistentemente flopar, né? Tipo, uma vez ou outra, acho que é normal. É, mas se você consistentemente tá decaindo, é a hora de você fazer uma coisa diferente. É, aí é melhor você rever o que você tá valendo. Aí você escolheu a conta. Aí já falava, tá, que não adianta você fazer a mesma coisa, sempre esperar um resultado diferente. Nossa, achei que o Einstein falava, se você flopar... É, eu achei que a gente tá me soltando. Essa gira já existia, né? Ele que inventou o flop. Os caras brinca, cara. Os caras brinca. É... Eu achei que era o sapato do Castelo Rá-Tim-Bum. Era o TAP e o Flop. Nossa. O TAP e o Flop. Mano, é o TAP e o Flop. Nossa. Caralho, é porque é um sempre pendente. Um sempre entra com o pé direito. Que é o TAP. E o Flop. Nunca mais eu vou chamar de TAP e o Flop. É o TAP e o Flop, pronto. Ressignificamos. A Fabi Nick, ela quer saber de onde você tira tanta criatividade. Primeira coisa dos tropeços, né? Da vida, assim. A gente é muito palhaço por essência, assim. É só aquela eterna quinta série. Mas tem muita coisa... Vou revelar o meu segredo aqui. Eita, atenção. Põe exclusivo. É exclusivo. Mas tem muita coisa, na verdade, que eu brinco com... Levo com humor. Tem que trazer pra uma coisa mais leve. Mas que no fundo também tem uma crítica. Isso é bom. Então, por exemplo, quando eu ando na rua e coloco plaquinhas com o nome cultural na rua... Tem ali aquela pitada de crítica social, digamos assim. Porque, poxa, se é uma cidade que nós estamos nos preparando pro turismo, como que eu não tenho nenhuma, nenhuma placa de rua conservada? As que eu tenho. Infelizmente, tô em péssimas condições. Isso é questão de segurança pública. E o nome cultural também, né? Desde sempre participando aqui, por exemplo, em conselho de turismo e nas reuniões, a gente sempre debateu o que teria que ter o nome cultural aqui na cidade. Porque se eu ligar pra polícia, eu não vou lembrar o nome da rua. Eu vou falar assim, ai, aconteceu um acidente. Eu tô na galeria. É, tô na galeria. Tô na antiga roda-feira. Que rua? Não sei. Entende? Então, é muito difícil. Por exemplo, nós não temos base de bombeiro aqui. Então, se aconteceu, sei lá, uma situação, precisa vir alguém de fora. Uma ambulância de fora, uma viatura. Você vai explicar como. Entendeu? Claro que, ah, beleza. Hoje, você pode falar, ah, mas hoje tem internet, tem Google Maps, tá? Mas na hora do perrengue, você acha que eu vou pegar ali o celular pra procurar, abrir a localização? Você nem pensa. Você nem pensa. Você quer ajuda, você quer o socorro. Isso pro munícipe. E pra quem vem de fora também. Se a pessoa chegar e pedir uma informação, ela vai continuar perdida, muito provavelmente. Pois é, pois é. Mas isso aí, mano, olha só como que é a questão do turismo e do negócio. Só de ter placas, se não fosse um meme, só de ter placas assim, a cidade já ia ser turística. De falar assim, ó. É, aceitar a história, né? É, tipo assim, né? Tipo assim, ó. Bairro Vila Nova, mas chamamos de torre. É. O pessoal ia lá só pra tirar foto da placa, assim. Bem-vindo à torre, né? Tá ligado? Uma coisa assim. Ia ser interessante. É, tipo assim, a galeria. É. Tô nem aí, mas eu acho que devia ter um negócio, tipo, mas chamamos de galeria, não tô nem aí. Exato. Pra fazer isso. Não importa o nome que vocês colocam, que a gente vai chamar de outra coisa. Projeto de lei, isso aí, sabe? A cidade é nossa. É, mas pode fazer. É necessário, sabe? É questão de segurança mesmo, pra todo mundo, né? Pra quem tá aqui, pra quem é de fora. Então, realmente precisa. Então, tem o nome oficial, beleza? Que não pode ser mudado e nem deve ser mudado. É o nome social do lugar. É. Mas tem que ter um nome cultural ali embaixo, né? Ou pode ser que vocês curtem o que eu estou chamando pelo nome. Não, mas poderia muito fazer uma placa de estilo turístico, tá ligado? É. Você deixa a placa oficial ali bonito. O pessoal não vai pra Itupa ver os negócios grandes? Só nós vamos... Põe uma placa no estilo São Isabel bonito, tá ligado? E escreve aqui, ó. Mais conhecida como galeria, tá ligado? Mais conhecida como Rua da Feira. Pelo menos os mais conhecidos, assim. Gostei da ideia, Júlio. Eu sempre tento trazer o humor ali, mas sempre vocês vão achar um... É, como diz a Disney, né? Um easter egg, assim. É, isso é maravilhoso. Sempre tem alguma coisinha, assim. Um detalhezinho ali no meio também. É isso. É amor, né? Amor pela cidade também. É cuidado. E o cuidado vem dessa forma. Com certeza. Júlio. Tá vendo, né? Beleza, bonito. Calma aí que eu perdi a pergunta que eu perdi. O Francisco Bispo. Olha, ele mandou um filosófico aqui, ó. Ele quer saber qual o seu maior medo e o seu maior sonho. O flop. Gente, que difícil. Nossa, eu preciso de um coach aqui agora. Murilo coach, entra aí. Preciso, gente. Não sei. Nossa, de verdade, acho que me pegou. Deixa eu pensar. Tempo, Lombardi. Deixa eu ver. Não sei. Não sei. Um medo. Eu acho que talvez não aproveitar a vida ou as oportunidades que a vida me dá. Eu tenho... Achei. Eu tenho muito medo de perder tempo. Tenho muito medo de deixar as coisas pra amanhã, assim, sabe? E esse amanhã nunca chegar. Eu acho que desde criança isso é uma coisa que me incomoda. Talvez, acho que perder tempo seja isso. Então, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou e resolvo. Não gosto de perder tempo, assim, sabe? Legal. Às vezes um pouco com ansiedade, mas... Às vezes. Às vezes um pouco com ansiedade, assim, sabe? Ela pediu um coach e ganhou um psicólogo, tá ligado? E agora, o maior sonho... Ah, eu acho que, assim, ter boa qualidade de vida, né? Pra mim, pra minha família, né? Ter a minha família também. Ter um pouco mais de estrutura. É... Viver em uma cidade melhor, com mais oportunidades. Sem precisar ter que sair daqui pra ir pra outro lugar. Então, acho que... Sim, com certeza, esses são sonhos. Que legal. E esse papo aí de viver numa cidade melhor sem precisar sair daqui é o papo, tá? É o papo, cara. Pra todo mundo acordar, tá ligado? Isso é a qualidade do Isabel Encio, galerinha. Não, viver num lugar melhor não significa que você tem que sair de onde você tá. Ah, significa que você tem que melhorar onde você tá. É... Papo mesmo. Aulas. Aulas. Aulas, tá? Fica o recado aí pra vocês. Fica a dica. Fica a dica. Agora um recadinho amoroso aqui da Pathy Ferreira. A Pathy, maravilhosa. Passando só pra deixar claro que eu amo essa pessoa e sou grato pela vida dela. É... Ai, gente, eu amo também. A Pathy é maravilhosa, muito talentosa. Ela é nail designer aqui na cidade, a Pathy. E é uma menina que eu tenho muito orgulho. Porque eu falo que eu sou a 01 dela, porque eu fui a primeira cliente dela quando ela tava aprendendo, assim, a fazer unha. E eu já tô com ela há 8, quase 9 anos, assim. Caramba! Então ela é uma querida, uma amigona, nossa. Amo demais, super talentosa. Ela só cresce, assim. É uma mãezona, muito esforçada. Sou super fã da Pathy. Que da hora, que da hora. Poxa, é legal ver, né, as pessoas... Eu comecei o programa falando isso, né? O quanto da tua energia, ela acaba chegando pra gente, né? Acompanhando teus vídeos. Mas vendo as mensagens é um pouco disso também, né? Você falou que talvez o medo é desperdiçar esse tempo, mas tem aproveitado muito. Então isso é bom também, porque a gente vai lembrando da nostalgia, mas vai lembrando dessas situações bonitas aqui e do papo também. Curtiu? Foi um desperdício de tempo pra vocês nesse papo, dona Daphne? Não, curtindo muito. Ah, então tá bom, é isso aí. Não vou deixar acabar o programa sem fazer essa perguntinha. Você tá aparecendo bastante aí, levando o nome de Sã Isabel pra todo lado. Já pensou em se candidatar, Daphne? A pergunta... Essa é a pergunta final. Essa foi a polêmica. Perguntinha. Polêmica, não sabia que era tão polêmico assim. Já sabemos seus projetos do agro. Olha, eu cresci no meio da política, né? A vida inteira, meus pais sempre trabalharam com política. Antes de vir pra Sã Isabel, nós passamos muito tempo fazendo projetos sociais. Pra vocês terem ideia, dentro da minha casa tinha pré-escola, tinha biblioteca comunitária, tinha farmácia. Então, eu sempre cresci, assim, nesse meio, né? E uma característica minha e da minha família sempre foi muito de dividir tudo que a gente tem, assim, de ter acesso pra todo mundo, de ajudar. Então, eu nunca fui aquela pessoa que vê as coisas e se conforma. Eu tô sempre assim, mas e se? Mas e por quê? Chega a ser chato, às vezes, assim, sabe? E meu pai, meu pai ainda passou por duas campanhas políticas, foram processos dele, né? Como candidata, então foram processos muito difíceis. E eu sempre falei, não, acho que não. É muito difícil, assim, sabe? E eu não digo só pelo fato de ir pra rua, mas é difícil como pessoa, é difícil pra família acompanhar, porque é um processo muito sério e é muito crítico, né? E aqui também sempre procurei participar de conselhos, de debates, porque nós escolhemos estar aqui em Santa Isabel, né? Querendo ou não, a gente trabalha com eventos, trabalhamos com turismo, com agro. Então, a gente precisa que a cidade esteja boa, que a cidade cresça, pra que a gente continue. Se ela não for bem, eu vou ter que desfazer de todos os laços, né? Não adianta eu amar a cidade e não conseguir progredir, né? Não conseguir ter uma carreira, não conseguir estabilidade. Se isso acontece, eu tenho que ir embora e procurar um lugar onde eu tenha mais possibilidades. A gente que vai pra São Paulo sabe o quanto é difícil você ficar seis horas do seu dia dentro de um ônibus pra tentar alguma coisa que também, às vezes, nem é certa, se você vai conseguir uma carreira, enfim. E aí, esse ano, eu confesso que eu recebi muitas propostas, né? Claro, hoje eu tenho mais um pouco mais de projeção por conta dos vídeos de humor e tudo, mas a vida toda, se vocês pegarem meu Instagram, meu histórico, tem lá um destaque de Santa Isabel, onde eu vou, as pessoas falam, mas você parece a Bozema, né? Porque você só fala dessa cidade, caramba! Onde eu vou nos lugares, eu dou presentes, inclusive, desse Santa Isabel. Esse é pra vocês, que acho que falta aqui no cenário. Nossa, olha lá! Então, recebi algumas propostas, é algo que estou pensando, não digo nem que sim, nem que não, mas é algo que... Talvez, né? É um talvez. Pensar passou na cabeça, se vai concretizar não sabemos, né? Mas é um talvez, eu acho que se essa decisão for tomada, vai ser com muito carinho. Nossa, isso é a caneca, cara! Nossa! Mano, volta pra câmera e saiu aí. Por favor, olha isso. Ah, soco! Ah, eu adorei, cara! Eu adorei! Eu adorei, eu tava falando disso esses dias, mano. Ah, não. Nossa, que legal! Mano, adorei, adorei. Sou de Santa Isabel, porque faz isso aqui, ó. Mano, soco do nada, né, mano? Soco! Ai, que da hora! Eu adorei, adorei, eu adorei. Mano, é isso. Gostei também muito. Mas tava faltando aqui no cenário de vocês. Agora, podemos dizer que é um podcast de Santa Isabel. De Santa Isabel, Isabelense e raiz. Isso é raiz, só a gente entende. Tomei posse, né, da raiz aqui de Santa Isabel. Cara, me... Que legal! Muito obrigado mesmo. Então, está aberto aí a sua possibilidade pra poder lutar dentro da política, é isso? É, é um talvez ainda. Eu acho que é uma questão que precisa ser tomada com muita responsabilidade, né? Então, se eu for, se eu me propor mesmo a ser uma candidata, eu acho que isso vai ser feito de forma muito transparente, muito responsável, muito ética, sem ferir as coisas que eu acredito, sem ferir os valores da minha família, dos meus amigos, né? Então, se for, vai ser pra falar pras pessoas, olha, mesmo que não seja pra eu ser deleita, mas que seja pras pessoas entenderem. Vamos todo mundo junto? Legal. Sabe? Vamos parar de deixar as coisas e ficar empurrando com a barriga e ir empurrando pra debaixo do tapete? Vamos trocar uma ideia e vamos juntar todo mundo que quer uma coisa diferente, que quer crescer e vamos junto? Poxa, a gente, estamos na era da tecnologia, né? Tem tanto desenvolvimento tecnológico, aí o pessoal fala, mas é uma cidade rural, que é pra andar junto com a nossa cultura, com a nossa raiz, com a nossa identidade, pra cidade desenvolver. Então, não tem mais desculpa, sabe? Então, a gente precisa, assim, eu vejo, pelo menos no cenário político, eu vejo dessa forma, a gente precisa de renovação. Precisamos de mais pessoas jovens. Não que vocês já estão jovens, já, né? Já estão. Somos jovens, somos jovens. Somos jovens. Somos tão jovens. Mas precisa, assim, de mais jovens falando, se posicionando. Poxa, eu vou em reuniões aí de conselho, que eu sou uma das mais novas, com quase 35 anos, né? E você vê os senhores lá com 90 anos brigando por cidadania. Mas até quando a gente vai ter essas pessoas brigando por a gente? É. Né? Então, a gente precisa, assim, acho que chegou o momento de todo mundo se posicionar. Hoje a gente vê que as pessoas aqui em Santo Isabel, pelas pesquisas que estão circulando, né? A maioria ainda não sabe em quem votar, mas porque não se sentem representados e isso é ótimo. Porque daí eu acho que abre margem para ter debate entre as pessoas, para ter mais trocas de ideias, de conhecimento. Então, eu acho que vai ser essencial. E eu vejo essa campanha para o município como muito positiva e muito decisiva. Né? A gente não pode votar mais porque o nosso entorno está crescendo. Então, a gente precisa realmente avançar. É isso aí. Toma recado. Toma recado. É isso. A soco. A soco. A soco. Mas torcendo aí para o futuro melhor, torcendo aí para dias melhores que vão e virem, né? Independente de prefeitura, de Câmara, seja lá quem for. Eu acho que a gente tem que... Não é Palmeiras e Corinthians, né? Que você tem que escolher um lado e torcer para o outro. Está todo mundo aqui. Está todo mundo, gente. E é Palmeiras e Corinthians. Mas tudo bem. Eu tenho que ter de ver. Para variar um pouquinho. É Daphne Palmeirense o sobrenome dela? É quase, né? Mas não tinha como fugir, gente. Palmeirense. Tem que ser palmeirense. Italiano, né? Vai querer o quê, né? É, eu falo. É, eu falo. É, eu falo. Pior que a nona veio para o Brasil e ela foi morar em Itaquera, logo que ela veio da Itália. Nossa, nossa. É. E aí construíram o estádio, tipo, duas ruas assim para trás da casa dela. Se fizesse mais um andar, dava para ver de camarote. Nossa. E era o desgosto da vida dela. Ela falava, vai tanto lugar para essas porcarias, construir o estádio. Aspita, eu só sei isso. Porque ela era fanática, né? Pelo Palmeiras. Então ela me esperava para assistir jogo, cornetava. Era uma gracinha, assim. Caramba. Tá aí, ó. Poxa, nona. É isso. É. E ela mandou o verde e branco para nós, ó. É, mas não. Não vou pensar nisso. Vai ter um ponto verde aqui. Não vou pensar nisso, não. A gente entrega um preto e branco para ela e tá tudo certo. Não, mas gostou de participar do programa. Muito. Muito. E a gente fala mais que a tia do Yakult, né? Se deixar, a gente fica aqui. Não, se deixar, a gente fica mesmo. A gente não vai, a gente fica. A gente fica. Porque beber água da bica, fica. Beber água da bica, fica. É isso aí. Pronto, eu gostei dessa frase. É o slogan de Santa Isabel. É isso. Tem algum papo, alguma coisa que faltou falar que você vai falar, meu Deus, eu esqueci de falar de alguém. Agradecer, talvez, a alguém, né? Fique à vontade para os momentos finais. Tá, deixa eu pensar. Bom, quero agradecer a todo mundo que tem curtido os vídeos, novos amigos que estão chegando. Eu sou essa coisa nada aleatória mesmo. Eu já tentei até organizar minhas coisas. Falei, não, gente, não dá. Essa sou eu mesma. Eu não sou muito aleatória. Então, estou muito feliz com o carinho que eu tenho recebido, com as ideias que eu tenho trocado. Pessoas novas, né? Que vem chegando. Isso é muito legal. Então, quero deixar um beijo para todo mundo. Mandei ideias aí de vídeos também. Se vocês quiserem alguma coisa diferente. Vem muito conteúdo relacionado à história, a lendas, a curiosidades aqui da cidade também. Em paralelo, vem alguns conteúdos de alguns hobbies. Então, vem um conteúdo sobre perfume-se comigo. Que é muito legal. Então, ao invés de você criar um look e depois combinar com perfume, não. A gente escolhe um perfume e aí depois a gente combina um look de acordo com a essência, com a personalidade daquele perfume. Alô, Boticário. Alô, patrocina ela, hein? É muito legal. Coco Chanel. Coco Chanel. É, Coco Chanel. Gente, eu fiquei curiosa. Agora eu vou olhar esse negócio. Depois eu ver. Na verdade, eu não lembro, gente. Tô, olha. É, bobo. Você fez bobice. Eu não lembro. Não lembro. Mas deve ser alguma atiração, alguma zoeira com alguém, assim. Alguma coisa me atravessada. E acho que é isso. Agradecer mesmo a todo mundo. Deixem os comentários lá. É isso. E em breve, conteúdos em collab entre nós aqui também, hein? Verdade. Aguardem, aguardem que terá. Aguardem. Existe um futuro aí. É, existem. Falações. Estou ansiosa. Já quero criar muitas coisas. Vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal. Queria aproveitar, então, e agradecer, né? Agradecer a vocês, né? Que me convidaram para estar aqui hoje. Muito obrigada, gente. Muito feliz mesmo. Obrigado, Júlio. Muito obrigado. Por ter feito o convite. De nada. Você ia falar alguma coisa, né? Aproveitar. Eu não se perdi, meu gancho. Então aproveita aí, mais uma vez. Já se inscreve. Ativa o Cirilo. Todo mundo aí com nós. Estamos juntos. É isso. Deixa um comentário se você... Se você... Se você... É. É difícil, né? Chegou até aqui. Deixa um comentário bonitinho ali. Se você é de Santa Isabel, então, se assistiu esse episódio, coloca aqui o que mais você lembrou. Pode ser da nostalgia que a gente contou, de algum lugar que você mora. Você mora na Roda Feira? Você mora na Torre? Coloca, porque só as quentes. Como é o nome da sua rua? Pois é. É conhecida como? Não é? É. Eu moro perto de... Você é Fidkem. É Fidkem, exatamente. Moro perto da Rua do Inferninho, né? Eu... Não, é mais pra Rua da Alegria. Também. É que eu tô entre o Inferno e a Alegria? Tão, tão, tão. Meu Deus do céu. A Rua da Alegria que não se chama Rua da Alegria, né? Não, mas eu não tô... Mas chama de Rua do Inferninho. Rua do Inferninho também. Rua do Inferninho se chama Rua do Inferninho. É legal que você... A Rua do Inferninho, ela quase acaba na Rua da Alegria. Pois é. Eu tenho o meio entre o inferno e o céu. É, não. Tem um lugar ali que não tem nome. É uma rua sem nome. É uma rua sem nome. Putz. Inferno dos carteiros. A gente precisa fazer um novo episódio só pra falar dessas coisas, sabia? Precisamos. Eu acho bom. Especial pra Isabel já vai ser com a Daphne. Tá bom. Vamos fazer especial pra Júlio. Lá no sítio comendo a fogaça. Bora. É. Pronto. Contando lendas e mistérios. Contando causos, sim. Pronto. Fechou, fechado. A SocoCast. A SocoCast. Não! Meu Deus, entregamos aí o ouro. É sobre isso. Muito bom. SocoCast, bora. Se você quer ver o SocoCast acontecer, deixa o like, comenta, compartilha. Beleza? Muito obrigado. Semana que vem a gente tem episódio inédito. Inédito. Não perca. Seu beijo e seu tchau tá aqui nessa câmera, Daphne. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, povo. Um beijo. Abraço. Cheira massa. Um beijo. Tchau. Um beijo. Obrigado.